Música 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 Et bien salut tout le monde et bienvenue pour un let's play numéro 2 en playthrough numéro 2 Donc on va continuer notre aventure tout de suite, on est... C'est quoi ça ce laser ? Ah, d'accord, nós estamos na biblioteca, então eu tive que ter feito um nível, porque... ... porque a minha guardia foi corrompida, vamos dizer. Eu só não vou ter muito tempo, mas... É verdade, eu não vou ter de fato, como podemos dizer. Enfim, ele saiu, não como Alan Wake. Ah, mas Alan Wake, ele saiu? Olha, eu vou te dizer uma conneria! Napa coisa. Bom, depois. O que está acontecendo aqui? Bem, agora... Ah, os jogos de luz não são muito bom. Não é muito bom. O que é isso? Bom, o jogo não vai ser gore, de qualquer forma. A bugel. William Joyce está na biblioteca. Vamos esperar o seu ordem. O que você está fazendo? A biblioteca vai sauter? Agora? Não? Hum? Pistole, légo. D'accord. Ah, ouai! Effectivement! C'est un magnum! Putain, il n'y a pas beaucoup de balles. Quatre balles! Wow! Putain, on va pas aller loin. Ah! Ah! Bon, bah c'est pas par là. Ta gueule! Yoooo! C'est excellent le pouvoir! C'est qui est son type! C'est! C'est un beauf! C'est vrai que les fuses de base sont pas super précises. C'est ici, ça va dans tous les sens. Merde, j'ai des touches! Putain, par contre, le recul qu'on a avec les armes! Pouf! Pouf! Oh merde! Pouf! 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 Ah, faut que tu reste dans la bulle, d'accord! Tu vas bien? Ça dépend de ce qu'on entend par bien! Hum! Ouais, tu vas bien! Tout va bien, tout va très bien! Tout un tas de nouveaux super pouvoirs! On doit faire vite! Où est ma voiture? La couleur me plaisait pas! On va en prendre une autre! Hein? Non Jack! J'ai besoin de la... Ah! Tu peux attendre? Ah! Ma mallette ici dans ma voiture! T'en rachèterais une! Une mallette? Merde! Une mallette qui contient une chose dont j'ai besoin pour arrêter la fracture! Mais t'as pas pensé à me dire plutôt? Ahah! Désolé, j'étais un peu en train de me faire qu'il m'y a fait! Ouais! Bah je peux encore te laisser ici, hein! Comment t'arrives à rester en reach? Ça fait partie des trucs bizarres que tu dois m'expliquer! T'as une idée de comment on fait pour manipuler le temps? Non? Alors dépêche toi d'en trouver une! Vous avez voulu nous capturer! Ils ont dit qu'ils voulaient nous capturer! Ils ont dit qu'ils voulaient nous capturer! Je crois qu'ils ont changé d'avis! Ah, é bom, isso! Quando isso pede de perto! É bom isso! Você quer me ajudar? Vamos recuperar minha mania. Depois, vamos encontrar Bess Wilder. Por quê? Quem é? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Você tem uma pessoa que você confia? É assim simples que isso, Jack. Se eu te cair a verdade, é para te proteger. Me proteger? Olha lá embaixo, Will. Você está protegendo? Não é minha culpa. Bess me disse que isso aconteceria. Eu fiz tudo o que eu fui para l'empêcher. Mas você não me disse nada disso? Eu não podia... Você está com certeza? Você está com certeza? Não é momento de falar da sala, Jack. Eu preciso recuperar essa mania. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Faut que tu tapas Trevor. Ah, ele é o Littenfinger, atenção! Matrix! Matrix! C'est tout! Viens avec moi et on pourra continuer ensemble. Ou cramponne-toi à ton rêve et brûle avec lui. Écoute, j'ai créé une machine, je peux tout t'arrêter, crois-moi! Non, tu ne peux pas. C'est de la folie, on ne perd rien à essayer. Au contraire, et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi. Mais on n'est pas obligés d'en arriver là. On doit agir. Je n'abandonnerai pas. J'ai mis des années à accepter ce qu'il fallait faire. Mais là, on n'a plus le temps. Non, non! Attends! Allez-y. Je n'ai jamais voulu ça. Boum! Écrasé! Non! Tu n'iras nulle part! Ok. Fin de l'acte 1. C'est marrant, ça rappelle Alan Wake d'un coup, quand il confine un acte. Excusez-moi. Mon nom est Paul Seren. J'ai fondé Monarch Solution il y a 17 ans avec un objectif bien précis. Certains d'entre vous coûteront bien fondé de les attirer. Emmenez-le. Cet enregistrement constituera une sorte de plaidoyer ultime, un témoignage relatant tout ce qui nous a conduit là. Je me suis dévoué corps et âme à cette mission. Je n'ai jamais perdu de vue mon but, j'ai tout accepté. Parce que j'ai vu ce qui allait se passer. Comment tout ça allait se terminer. On a un problème. On a perdu le véhicule de Jack Joyce. Il devrait déjà être arrivé. Il y a peut-être un traître parmi nous. Prenez votre traitement. Je vais trouver le responsable. Trouvez Jack, et surtout mettez vos meilleurs hommes sur le coup. Ce n'est pas tout. Comme vous le savez, le niveau d'ingérence de Jack a entraîné des complications. Des témoins de l'université ont été transportés ici. Allez voir. Nous ne pouvons pas nous permettre de rencontrer d'autres obstacles à ce stade du plan. Je vois deux options. On peut user de la force. Effacer toutes les traces. Mais si ces témoins disparaissent, alors... Alors le public se mettra à poser des questions et pourrait même se tourner contre Monarque. Ou alors je peux monter une vaste campagne de communication. C'est Seren. Gagner la confiance du public. Mais ça ne règle pas le problème des témoins. Exactement. C'est à vous de choisir. Mais n'oubliez pas. Les hommes verront votre décision comme une stratégie globale pour l'avenir. C'est excellent de jouer Littlefinger. Mais par contre il n'a pas la même ouvrage française que dans Game of Thrones. C'est un peu chiant ça. Monsieur. Qui est-ce? Amy Ferrero. Elle fait partie des témoins. On attend vos ordres concernant la suite. Le syndrome des Cronons s'aggravait. Mais mes pouvoirs, eux, ne cessaient de grandir. Je pouvais choisir une voie qui définirait notre avenir à tous. Je devais le faire. Ce moment ne prendrait pas fin tant que je ne me serais pas décidé. D'accord. Maintenir pour afficher à manière forte. Oh, communication. Lancez la campagne de communication. Je veux que vous témoignez. Et toute cette violence, c'est la faute de Jack Joyce. Monarque miserait sur la communication et manipulerait le public pour obtenir son soutien. Nos mensonges nous donneraient le contrôle. La chasse à l'homme continue tandis que les autorités recherchent Jack Joyce. Hé ! Quelqu'un essaie de passer par en dessous. Hé ! Je crois que c'est Jack Joyce ! Nous utiliserions les médias pour incriminer Jack avant de le traquer. J'ai transféré tous les fichiers que j'avais volés dans le poste de sécurité de Monarque sur cette clé USB. Mais... Les témoins auraient la vie sauve et Jack aurait vendé nos secrets. Ah, je peux voir tout ? D'accord. Tiens, je vais regarder. Tout ce qui menace notre plan de près ou de loin doit être éliminé. Attendez ! Monarque, emploier les grands moyens, écrasant tous les obstacles et éliminant tous les témoins, ce serait brutal. Mais... Ce n'était pas la première fois que je prenais une décision difficile pour le bien de tous. J'ai passé l'endroit en peigne fin et j'ai trouvé un max de trucs sur votre frangin. Quelle bande de pourris ! J'avais confiance en Monarque. Mais les habitants de Riverport se retourneraient contre nous. Assasin ! Nos secrets seraient protégés mais le public nous haïrait et Jack gagnerait de nouveaux alliés. Monarque n'a absolument aucun droit de te retenir et tu peux dire ça à toutes les personnes présentes sur ce pont ! Et d'un coup je préfère la manière forte, tiens. On va employer les grands moyens. Tout ce qui peut menacer notre plan doit être réduit à néant. Emmenez-la avec les autres sur le site de la Zone Zéro. Faites ça vite. Que ce soit un dollar. Non ! Attendez ! Pitié ! Ne faites pas ça ! Je vous en prie ! Aidez-moi ! Jack ! Il n'y a pas d'autre issue. Je traverse la machine. Paul ? Attends ! Non ! Jack ! Pas ici ! Jack ! J'utilise mes pouvoirs pour nous guider. Pour anticiper et nous préparer au mieux à l'inévitable fin du temps. Une poignée d'élures ont ainsi une chance de survivre. J'ai assisté à la fin des temps. J'ai assisté à la fin des temps. J'ai assisté à la fin des temps. Ah, il y a eu XBSK qui a joué au jeu. De toute façon c'est obligé qu'ils fassent un display dessus. Ah, c'est sympa ça ! C'est comme dans les... Dans les jeux de Telltale Games quoi. Ah, là ça va être la série normalement là. Le temps est écoulé. Qu'est-ce que vous voulez ? Des noms. Des témoins. Tout ce qui pourrait impliquer monarque. Vous voyez ces deux hommes à vos côtés. Eh bien... Je vais maintenant me lever et quitter la pièce. Et l'homme à votre droite... Va vous mettre une balle dans la tête. Allez vous faire foutre. Attendez ! Quoi ? T'as un problème ? Quoi ? T'as un problème ? C'est bon, vous pouvez rentrer. On a terminé. On va y aller. Non ! Non ! Liam. Venez avec moi. Quelqu'un a dû saboter votre travail. On a perdu le contact avec le véhicule qui transporte Jack Joyce. Comment ça a pu arriver ? Peu importe comment c'est arrivé, vous devez le retrouver. Wincott essaie de le localiser. Super. Y a-t-il ? Quoi ? Vous avez l'air contrarié. Université. C'est pas nos méthodes. Ça a été bâclé. Vos opérations se sont toujours bien déroulées. Rentrez chez vous, Liam. Attendez notre appel. Votre femme doit être impatiente de vous voir. C'est un communiqué officiel de Monarche. D'utiliser ses forces de sécurité privées. Ok, bon. Les serveurs de la mairie sont sur une plateforme différente du reste de Riverport. Car les fournisseurs du gouvernement ont besoin d'un accès bidirectionnel. Ça veut dire qu'il y a des failles. Où ? Tout ce qu'on a, hein ? Où ? Ou quoi ? Ces failles dont tu parlais. Ferme-la, Brenner. Bon, tout ce qu'on a à faire, c'est s'identifier comme un client qui dispose déjà d'un accès et se frayer un chemin dans les failles du pare-feu. En espérant que tous ces ports soient bien ouverts. Ensuite, il suffit d'utiliser les numéros de protocole et remonter jusqu'à la source. Allez. Oh, allez. Et... Voilà. Caméra de rue, caméra de bord et ordinateur du QG. Merde, sérieux, je pourrais pirater la fréquence de la police et faire coffrer ta mère. C'est quoi cette merde ? Hein, c'est quoi ? Du café. Ouais, je vois bien que c'est du café. Qu'est-ce que ça fout sur mon bureau ? Et ça, tu sais ce que c'est ? Hum ? Tu sais à quoi ça sert ? C'est un dessous de verre. Un dessous de verre, exact. Vous n'avez pas ça, Dalidao ? Là, Yoma. C'est pareil. C'est retenu. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Brenner ? Je sais pas. Je sais que tu sais pas et j'ai de la peine pour toi. Maintenant, on rédige un email Yoma Herakli dans lequel Monarque propose les services de ses forces de sécurité privée. Ce qu'il va forcément accepter parce que sans qu'il le sache, on lui a déjà attaché les mains dans le dos quand il regardait ailleurs. Et voilà, Brenner, c'est comme ça qu'on fait passer Riverport, sous le contrôle de Monarque. Putain, c'est génial. Merde. Merde. Monsieur Hatch, vous tombez à pic, j'allais... Wincott, où on en est avec Joyce ? Joyce ? Ouais, j'ai les caméras, il faut juste que je trouve sa position. Continuez de chercher. Et quand vous le retrouvez, contactez Burke directement. Je pense qu'il y a un traître dans Laurent. Un traître, ça c'est... Allô ? Allô, monsieur ? Je ne vous retiens pas plus longtemps, monsieur Hatch. Merci. C'était Martin Hatch ? Vire ta sale gueule de mon bureau. Allez, dégage de là. Où est-ce que t'es, putain ? T'es où ? Allez, montre-toi, montre-toi, Joyce. T'es où ? T'es où ? T'es où ? Emelie ? Hum… Hum… Ha… É um nota ao bolo agora50. É… Alemanê – reports de… É… Eu queria que você fosse um cachorro. Um cachorro? Um cachorro. Um cachorro. Um cachorro. Mas eu sabia que era você. Eu vou voltar ao polo. Nunca não trabalhou com esse trabalho. Eu sei. Você não está chegando por dois dias. Você não é muito bom. Você não é muito bom. Você não é muito bom para o bebê. Você não é muito bom para o bebê. Ok. 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 Você ganhou. Eu não iria, mas eu... Não é bom, não é bom. O que é? Burke, temos de novo sobre Joyce. O que é? Eu consegui visitar seu carro até o depósito sobre Burgundy e Wilkins. Ele está no perímetro da Zone Zero. Eu envoiei as coordenadas. E aí? Eu devo ir para! Oh não, co? Não, não é sério? Não se preocupe da zona, não se preocupe. Ah, isso é bem feio, quando a ver. Nós temos tentado de juntar o PDG do Monarque, Martin Hatch, para obter uma declaração, mas o empresa não se pronuncia. A causa da destruição prématurada da biblioteca não é tão importante, mas a pista criminelada não é descartada. Dezinha de pessoas se já se reuniram no siège do Monarque para exigir as respostas. Nos pensamentos vão à a família de Amy Ferrego e de todos os que estão, por l'heure, sempre portando espaço. Nós nos teremos informados dos próximos desenvolvimentos. Paul, há de novo. Você já está no corão? Isso noite, ele será lá, e ele irá se vencer. Ele deve arrumar agora. Eu não tenho certeza que isso seja nossa prioridade absoluta. Você... você vai falar de seu traito? Você não devem ter o seu traito. Joyce a chance, ele se derve, ele é longe. Ele não seria tão tão louco para voltar. O danger vem de dentro, Paul. Ouvrez os olhos. Tudo o que você me diz, eu já disse. Votre jugement é alterado, e você precisa de seu traito. Você representa Monarque há tantos anos, Martin. Mas, sejam claros sobre uma coisa. É eu que dirige esse navio. Eu não tenho vontade de você ver com ele com ele. Então, trouxe-me. Ouvrez os olhos. 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 Não é autorizadas. Não é autorizadas. Não é autorizadas. Não é autorizadas. Eu me disse que você tinha de trabalhar toda a noite, então... Você não tem que ter o tempo, eu espero? Não, isso deveria ser bom. Não é preocupado. Não é ativar o tempo. Bom vento, você está dividindo. O que é que você está acontecendo? Você está acontecendo? Não é bom. Tudo está? Tudo está acontecendo. Muito bem. Você vai lá? Super, cara. Você vai lá? Não sei nada. Não sei nada. Talvez... Talvez que eu iria todo nu. Ok, ok. Eu vou voltar a fazer isso. Então... Vamos lá? Sim. Vamos lá? Sim. Mec. 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 Liam, isso não é o que você pensa. Merde, Bez. Eu gostaria que não seja você. Você deve me ouvir. Mec. 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 Não. Não. Ah, merda. Ele é partiu. Você vê o que está acontecendo? Há as interruptions. Há as de mais. Pez. Bez. Quê está? Há onda? сказала que espaço. Tua toda foram vés. Foi Hind. collectionsu gadarei. Espera, espera. Espera, espera... ponto a senão... Lati... Estar o dia comoMC. Entretanto ao todo. Talvez todo mundo mundo. E assim tools eszיתánam. De e de pois... Ele sendiri. Que Executive Plan do..." Temporel. e isso pode nos salvar, pelo menos alguns de nós. Os mãos na cabeça, mette-se-pão ao genou! Brown... Wilder, não me esqueça de repetir. O Joyce vem de batre a moito de meus homens. Ele pode ter feito um golpe de mão, não? Não estamos armados, mas... Eu não tenho nada a foutu! Ei, eu trabalho para o monarque! Ah, genou! Liam, se ele me amende, é a fim para mim e para você. Allez! Fale-se que ele te disse. Não deixe-me nos enviar. Você nunca encontrará a capítulo temporel. Pense à Emily. Calma-te. Liam... Esta capítulo temporel, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais c'est ce que recherchait le Dr. Kim. Dr. Kim? Tu dois accéder à son labo. Impossible. Il est condamné depuis sa disparition. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait te faire, Henry. Allez, les gars. 39 de moins. Encore 40. Encore une. Encore une. Encore une. La vache. Empe, tiens, mon vieux. Nudge va être ravi. Merde, le petit protégé. A todos os personnels de Monark, os caminhos de restauration serão guardados à 14h30. Eu preciso de um serviço. Posso falar em privado? Não, não... Não, não. Não, não. O que aconteceu com Joyce? Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou ver o que posso fazer. Obrigado. Não, não. 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 Eu vou sairこちら de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Il est dans le parking sud, je répète, dans le parking sud, quatrième niveau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não se preocupe! Ah, não se preocupe! Ok, eles estão dirigindo o sul sul do Eastman. Sur Eastman! Equipe fantômes, eles estão dirigindo para você. Oh, atenção, ele é rápido! Bloque-lo! Bloque-lo! Allez, des bombes! Não se preocupe! Amém-me, atendem-me! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! 3ª rua, ele vai para a rua. Coce-le! Não se preocupe! Sors docemente! Atenção, os armados! Não se preocupe! Mantenha-se no volante! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Vamos supe! Não se preocupe! Esta pessoa está chegando assim. Não se preocupe! Essa pessoa está chegando! Eu espero que este vídeo tenha gostado, porque eu vou deixar de modificar os modificações para o vídeo montagem. Então, eu espero que este vídeo tenha gostado. em relação ao gameplay, e a série, então eu não me atendia a ver uma série e dizer que se jogar um jogo, mas isso muda. Então eu vou te dar um novo próximo para o Let's Play nero 3, esperamos que terá bastante gameplay, então eu vou te dizer a próxima e tchau tchau.